Bem-vindo, internauta! Este é o Passe Super FC, fim de semana especial para o futebol mineiro. Chegou a hora da verdade para Cruzeiro e Atlético, que iniciam a partir deste domingo a luta por mais um título estadual. Quem será o campeão? Hora de fazer as suas apostas, colocar a camisa e torcer. Promessa de muita emoção em um duelo que coloca frente a frente as equipes sensações do momento. De um lado, o Atlético, o time que vem encantando o Brasil. Classificado às quartas de final da Libertadores após um verdadeiro passeio diante do São Paulo. Em 21 partidas, apenas duas derrotas. Uma justamente diante do rival Cruzeiro e a outra para Caldense. Ao todo, foram 59 gols marcados na temporada, média de 3,1 por partida. Do outro, o Cruzeiro, o único time da Série A invicto na temporada. Até o momento, a Raposa disputou 15 partidas. Foram 14 vitórias e apenas um empate. A equipe ainda balançou as redes em 41 oportunidades, média de 2,73 tentos por partida. Como trunfo para bater a Raposa, o Atlético conta com o fator Independência, palco do duelo deste domingo às 16 horas. Desde a reinauguração do Gigante do Horto, o Galo sustenta uma série invicta e perdura por 33 partidas. Além disto, como um andante, a equipe não sabe o que é perder desde agosto de 2011, quando acabou caindo frente ao Cruzeiro na Arena do Jacaré por 2 a 1. De lá para cá, foram 47 partidas realizadas sob o seu domínio. Em 39 delas, o Atlético saiu com o triunfo, o que rende um aproveitamento de 89%. Para o primeiro duelo da final, o técnico Cuca deverá colocar em campo o que tem de melhor. Nada de tirar o pé, nada de poupar, como foi praxe na primeira fase do estadual. Apesar de o alvo principal ser a Copa Libertadores, os jogadores querem defender o título de campeão mineiro, conquistado no ano passado de maneira invicta. E para tanto, olho no quarteto ofensivo da equipe formada por Ronaldinho Gaúcho, Bernard, Diego Tardelli e Jô. Com eles em campo, o Atlético disputou 8 partidas, venceu todos os duelos e balançou as redes em 28 oportunidades. Expectativa de artilharia pesada no Independência neste domingo. Para conter o poderio atleticano, o Cruzeiro também conta com seu quarteto ofensivo. Everton Ribeiro, Diego Souza, Dagoberto e Borges marcaram 24 dos 41 gols da equipe na temporada. Eles ainda são os responsáveis por 58,5% das vezes que os comandados de Marcelo Oliveira chegaram até a meta adversária. Além disto, a Raposa ainda conta com o bom trabalho do sistema defensivo, o melhor do campeonato mineiro, com apenas nove tentos sofridos. Nas semifinais do campeonato, os Celestes não foram vazados pelo Leão do Bonfim em nenhuma das duas partidas. Apesar de ter fechado o treino desta sexta-feira pela manhã na Toca 2, o técnico Marcelo Oliveira tratou de refutar qualquer clima de mistério antes da decisão. Para isso, equipe definida com o retorno de sete titulares que não enfrentaram o Vila na última quarta-feira. Fábio, Ceará, Léo, Everton, Dagoberto, Newton e Everton Ribeiro. Com tudo pronto, as equipes estão preparadas para protagonizar uma das finais de Mineiro mais empolgantes e aguardadas de todos os tempos. Que vença o melhor. E para você ter entrada definitiva no nosso mundo esportivo, acompanhe o superfc.com.br. Lá você encontra todas as informações da sua modalidade preferida, além da cobertura completa da final do Campeonato Mineiro. Lembre-se que você está convocado para participar conosco na próxima segunda-feira, às 16h do esporte.com, a mesa redonda online dedicada exclusivamente ao futebol mineiro. Um grande abraço e até lá!